Música Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Eber Estou aqui com mais um vídeo, esse vídeo com o seu peru e Dona Antônia Dizer boa tarde, boa noite a todos né Todos isso, dar um abraço a todos eles que estão no canal E que isso que vem chegando, também seja um abraço bem forte Eita, falar que nem dizer o seu peru, quanto mais gente melhor né Quanto mais gente melhor Seu peru é o pescador, como é que está aí as pescarias? Estão fracos Estão fracos, nesse tempo as coisas começam a ficar Lembra que está além da piracema, estamos chegando na semana santa Aí fica tudo mais difícil Tudo mais difícil, exatamente Aquela pessoa que faz roça também não chegou ainda porque o inverno atrasou Isso, eu mesmo não aguento mais Não aguenta mais né seu peru, já fez muita roça Já fiz muita roça, muitas pasturas boas Hoje estou no compra né Está no compra Mas estou satisfeito, já passei Só agradecer a Deus né Só agradecer a Deus, não é isso que Dona Antônia Porque tipo assim, é bom que as vezes as pessoas tem Ela tem consciência que dizer assim, não dá mais Isso As vezes quando a pessoa não tem consciência, a pessoa fica sofrendo, sofrendo Achando que tem que ir, que tem que ir E se adoecendo mais né Olha Chico, eu fui fazer, vê que o Chico do reitão ali Ela estava sozinha, não era que estava fora, eu tinha que fazer Regulhão, trabalhando demais, ele mais de 8 mil milhão, querido Só de dores Coluna As nossas amigas e amigas que tem problema na coluna, sabe exatamente do que o seu peru Está falando, entendeu Já está encostando minha perna, aprende para caminhar para o mar e não raio mais, querido Tem que mancar, querido Que a coluna fazia até isso né Fazia Assim que eu fui atendendo fazer uma reacionança, Chico Aí eu fiz a reacionança para mostrar para o doutor Sampaio Aí se você abaixou, você dá Você trabalha de que? De roça De roça E você aguenta até o jeito doutor Ou eu faço, é o bom de família Então, como eu sobreviver a minha roça Não tem outra coisa para fazer né Isso é Você não vai aguentar mais não, você pode parar para abandonar as suas roças Entendeu Você não vai aguentar para a cadeira de roda É Aí eu Estava no marrom dois anos ainda E aí minhas pernas inchando, Chico Pernas inchando Minhas pernas inchando Não, o homem inchou não é boa coisa A mulher não, mas o homem está inchando as pernas não é boa coisa não Fiquei preocupada, querido Aí eu peguei minha moto Foi nas trânsito, não é o jeito até Falar com o doutor Sampaio Fiquei lá, peguei minha cítica, fui falar com ele Esqueça Sebastião Doutor eu Eu estou aqui preocupado com o problema que eu estou sentindo aqui O que é, Sebastião? Minhas pernas inchando, você pode me explicar o que pode ser isso? Não, não se preocupe não É da pra fazer esse cravo, as pernaduras, isso, e aí é isso, é abandonar o que eu gosto, né, é trabalho de roça, trabalho de roça, né, são serviços que botam peso, tem que andar pulando em cima de cerca, deve ser, né, então são serviços que tem que evitar, entendeu, é o jeito, não aguento mesmo não, agora, Deus mesmo me perdoar e vai me ajudar, muitos anos de vida, eu e todos, né, mas sem roça, sem roça, né, sem roça, exatamente, isso aqui é para o bem, né, para o bem, porque que nem o médico falou, se continuar vai pra cadeira de roda, se continuar vai pra cadeira de roda, se continuar vai pra cadeira de roda, se você brincar, você trava, é, aí às vezes, tem muitas pessoas que às vezes nem acreditam no que o médico fala, e continua lá, aí depois vai lá, trava tudo, aí na cadeira de roda, aí, eu não quis acompanhar o que ele me disse, né, exatamente, Pois é assim, aqui a nossa amiga Dona Antônia e seu peru já está vendo aqui uma compra que veio da nossa amiga, você imagina quem é? Não É a nossa amiga Dona Elizabeth Ledo de São Paulo Oi Dona Elizabeth, tudo bom, um abraço a senhora Dona Elizabeth Oi Dona Elizabeth, muito obrigada A nossa amiga Dona Elizabeth Ledo de São Paulo mandou uma compra no valor de 200 reais aqui, está, olha só, de tudo tem um pouco, do café, o açúcar e o arroz o feijão e o arroz e o feijão e de tudo tem um pouco, é, é massa de milho, macarrão, é sardinha, é café, óleo, tudo tem um pouco, viu, tudo vê um pouco, viu E aí só tem o que, agradecer a Dona Elizabeth, que dá um forte abraço a ela e desejar tudo de bom pra ela, muita saúde, muita vida, muitos trabalhos bons e que Deus abençoe a ela, que dê tudo de bom a ela, quanto mais, mais que Deus dê a ela Saúde, né, saúde, saúde, saúde Dona Elizabeth, um abraço pra senhora, muito obrigado E um abraço pra senhora, muito obrigado, Elizabeth Apareça de novo, por aqui onde nós estamos É, ela já, ela tá prometendo de vir aqui de novo, ela tá prometendo pra nós Quando ela, quando ela fala, logo ela está por aqui, porque Ela falou que vinha, se espantou, disse que já tava na Teresina Ajeitou uns peixes pra nós comer aqui Isso é um dia legal É, você já pensou A gente, pra mim também, ela, é tipo assim, a gente fala com essas pessoas anos e anos aí, desde quando a gente tá nesse trabalho, falando com essas pessoas Essas pessoas nos ajudando a fazer esse trabalho Aí a gente diz assim, pá, mas será que um dia a gente vai encontrar essas pessoas, entendeu E nós tivemos uma oportunidade, né Quando a gente vê, a gente pensa que não é nem uma realidade, pensa que é um sonho, né Um sonho, pessoas, pessoas que tá lá torcendo muito pela gente, né E aí diz, ó, logo eu tô aparecendo por aí Aí a gente nem acredita, mas de repente mente Mas chegasse até a agradecer e receber, bem recebido É, eita que maravilha Só tem muito o que agradecer, pedir saúde pra ela Tudo de bom, bom emprego, que Deus potreja ela É tudo de bom pra ela Tem muitos anos de vida Só Deus mesmo que, só Deus mesmo que ajuda Essas pessoas que nos ajudam, né É isso que... Que agradece, dá saúde, dá tudo de bom pra ela O mínimo que a gente pode desejar pra essas pessoas é que Deus dê saúde, né Dê saúde Pra essas pessoas, porque a gente já agradeceu tanto, mas é tanto mesmo Por esse trabalho, tem encontrado tantas pessoas boas, entendeu Que nos ajudam E por tudo que a pessoa agradece ainda é pouco Ainda é pouco, ainda é pouco É pouco, é pouco As pessoas que só vê a gente pelo vídeo, assim Nem conhece pessoal, não sabe De repente, tá aqui uma encomenda que chegou E alimentação, você entendeu Que nem disse o seu peru, tá comprando um quilo Chegou bem na hora Chegou bem na hora Eu agradecer as pessoas de um bom coração Que ajuda a gente Da forma que for, né Da forma que for Da forma que for É que nem eu sempre digo As pessoas, só de elas estarem nos assistindo Elas estão nos ajudando E de estar aqui junto com a gente Porque gostam de ver a felicidade do próximo É isso aí Pois é isso aí, meus amigos e minhas amigas A gente vai encerrar esse vídeo Se a dona Tônia quiser falar mais alguma coisa Pode encerrar Só isso mesmo Só mesmo agradecer A todos e a todas E a dona Elisabeth Que mandou essa coisa pra nós Que sempre ajuda E tá com a gente Só agradecer Que saúde pra ela Que Deus proteja ela E descenda ela Tudo enquanto é ruim Eita, que maravilha É bom demais saber que Eu vou me embora Mas vou deixar alimentação Você entendeu Isso é uma maravilha Eu fico feliz Olha seu peru Você não queria saber O tamanho da minha felicidade De gravar assim A família tá precisando Chega lá com a cesta básica Inclusive acabou de deixar o arroz Já tava acabando Isso Já ia amanhã comprar Agora já não vou mais Já não vou mais Pra mim Já o que? Já me deu um forno, né? Pra outra coisa Não é isso? Exatamente Deu um passo na frente, né? Deu um passo, é E eu sempre digo Quando é alimentação Eu procuro Entregar o mais rápido possível Inclusive Essa encomenda Ela já mandou já hoje Você entendeu? Foi já hoje Mas eu vou lá entregar Porque eu sei Mais ou menos Como é que está por lá Você entendeu? A gente que tá Nessas andadas A gente percebe As coisas todas Isso é peru? Exato Porque Eu até penso De maraton Eu penso De criar galinha Sabe? Criar galinha Isso Você não vai fazer Que nem o cara seca Disse não, viu? Não Como é que ele disse? Ele disse que Gente pra criar galinha Só cria gente rico É não É não Ele disse que Gente rico Só gente rica E cria galinha É não É não, né? É quem quer É quem quer, né? Quem quer E cria galinha É Pessoas pobres O rico Não vai se empregar Não, mas ele Você entende Ele falou Tipo uma brincadeira Você sabe por que Ele depois explicou Por que ele fala Que é só gente rica Que é galinha Porque ele A galinha A gente é Um ano pra poder comer Uma galinha E durante isso Ela já comeu Sei quanto saco de milho Quanto é um saco de milho Hoje? É 80 reais Se a gente for vender Uma galinha A galinha é 50 reais 50 reais Então Isso é por isso Que ele disse Que galinha É só pra gente rico Criar Porque A gente não pensou mesmo Não cria mesmo não Porque é uma galinha Eu quero matar ele também Com um ano Uma galinha um ano Mais ou menos Que ela está no ponto de comer Mais ou menos Se for comer ela Duas, três pessoas Come também Come também Exatamente E se a gente for contar Quanto saco de milho Já comeu Já tomei Ninguém cria Ninguém cria Dependioso Dependioso Mas ele tem sentido O que ele falou Tem sentido Tem sentido O que ele falou Tem sentido Mas é esse mesmo Muito obrigado Chico Chico Museu Tá muito feliz Nós estávamos precisando A causa